O que você está falando é o que está mudando, não é? O que está ficando mais branquinho, fica mais fofo. O bebê já sustenta bem-vindos, sabe? O bebê já sustenta bem-vindos, sabe? O bebê já sustenta bem-vindos. Parece só que você não sabe, porque parece que é uma bonita só, né? Mas o bebê já vai sustentando. O bebê já sustenta bem-vindos, sabe? O bebê já sustenta bem-vindos. Ai, desculpa. Deixa eu fechar aquela porta ali, por causa do frio. Não, deixa eu ver, não. Amor, ela está com fome toda. Deixa. Calma a camisinha dentro. Eu tenho um corpo. Eu garantei. Primeira vez, não tem? Chila, não tem? Você tem? Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Doutora, tira a fraldinha também? Não precisa, pode deixar a fralda. Eu vou abrir devagar. Tô muito frio, né? Pois é, eu vou. Eu vou. Tira a fralda, tira a fralda. Tira a fralda. Tira a tudo certo. A mãe, fica normal com ela. Vê como nasceu um, ele deve ser bem alto amanhã. Dois dias que fica com a gente. Tira a fralda. Obrigado.